Pety, obrigado, cara, por estar aqui com a gente, por um sonho antigo. GV, meu amigo, faz tempo que a gente não se vê, né? Esqueceu de mim, não gosta mais de mim. É ruim, duvido. Você não lembra da última vez que a gente se viu? Última vez? É, naquele jogo de fim de ano do Sport TV que eu desmaí e fui parar no CTI, você lembra? Eu lembro. Isso foi a última vez? Foi em dezembro de 19. Não, foi não. A gente se viu mais pra cá. Acho que foi no jogo do Zico, de repente. Com certeza. Final de ano. É porque você é um cara muito importante. Quer dizer, o Pat Carver, é o Rambo. Por que Rambo, Pat? Rambo. Porque quando eu era pequeno, eu era grande. O que você era? Era forte. Lá naquela cidadezinha que era um vulcão. Não, o desenvolvimento do meu foi precoce, né? É mesmo, pai? Com 14 anos, 13 anos, 14 anos, já era desse tamanho. Nossa, e de uma bola, de bolacha, né? Mas era da mesma altura, né? Sim. Fortinho, mas era magrinho. Agora eu tô... Que nem Nicolas, quase. Que nem Nicolas, né? Nicolas tá parecendo um palmito. Com tanto açúcar e ainda me traz açúcar. Nicolas tá igual um palmito. Redondo e branco. Igual o nosso amigo Kimelo lá, que era o apelido dele. Ah, mas o Kimelo era magrinho. Era magrinho. Era um palmitão. Palmitão. Olha aqui. Mas aí, assim, o apelido é lá da sua... Lá da época, quando... Quando eu tinha 14 anos. Ainda era iugoslávia, né? Meu apelido, né, na minha infância é diferente. É shmeck. Significa? É galã. Aí, qual é, Bede? Mais ou menos, né? Eu tenho só o livro que ninguém sabe, né? Lourinho dos vai azuis. Mas, mais ou menos, shmeck significa um pouco mais malandro, galãzinho. Carioca, praticamente. Carioca, mais ou menos. Da gema, quase. Mas você, então, fazia sucesso com as iugoslavas, quando eu era mais novo, 14 anos? Quando eu era bem mais novo, quando eu era bem mais novo, né? Isso porque a cidade só tinha 20 mil habitantes, né? 15. 15 mil? Tinha. Agora tem menos. Por quê? Ah, todo mundo saiu, né? Vazou todo mundo. Vaza, que aí conheceu o mundo, né? Isso na época, pra contextualizar, né? Iugoslávia. É, na época da Iugoslávia. Em 1900, sei lá vai, fumaça. Lá atrás... No milênio passado. Vamos dizer nisseca. No milênio passado. No milênio passado. Dayan Petkovic, conhecido como Rambo, porque era grande... Deixa eu desligar isso aqui. Bom, a partir de agora, só lá, tá? Só lá no... Só aqui, né? Na verdade, no YouTube, vou desligar aqui pra galera. O Pet já tá com a gente. Aí, Pet, vamos lá. Vamos começar no começo. Você, molequinho... Eu escutei, aliás, adorei um beijo pro Charla, pro Betão, pro Cantarelli. Foi muito legal. Você, molequinho, ia pra rua jogar bolinha de gude com a galera, pai chamando, mãe chamando, volta pra casa. Mas já tinha uma peladinha ali na rua. Mesmo a cidade sendo pequenininha, era o quê? Uma quadra? Era um campo? Era com... Na rua? Na rua. Estacionamento? Tinha estacionamento na frente do meu prédio, onde eu morava. Tinha estacionamento, né? Roda esquerda e lado direito. No meio tinha passagem dos caras, né? E a gente botava as pedras aí, sapatos, montava os gols, jogava aí. E tinha aí uma parte, um pouco mais onde está aí, grama, né? Um parquinho. Também jogava lá. Mas estava perto do estádio. O estádio estava, literalmente, 200 metros. Onde eu morava. Que era o time da cidade. Time da cidade. Time da cidade que chegou a ser segunda divisão. Chegou a ser segunda divisão. Mas você chegou a jogar nesse time? Não, segunda divisão não chegou a ser. Não, não, não. Quando eu era moleque. Estão falando quando eu tinha 5 anos. Nem era Rambo ainda. 8 anos, 10 anos. Aí tinha investimento, né? Trazia os jogadores, inclusive, bons jogadores que jogaram a primeira divisão. Jogadores que jogaram na Estrela Vermelha, que jogaram no Rádio de Queniche, onde eu joguei. Partizan. Conseguia, né? Porque a cidade praticamente vivia de minério, né? Isso é uma cidade, está construída de uma antiga cratera de vulcão. Explorava muita ruda, ouro, né? Com o prito. Cara, que maneiro, hein? Prata, sim, muito. Mas, como tudo na vida, tecnologia tem que avançar, avançar. A gente não queria avançar com tecnologia. Queria sair para desbravar o mundo. Exato. E daqui a pouco a gente vai saber como ele foi parar na Bahia com o Teozinho da Bahia. História boa pra caceta. Pescador. De graça, é legal.